Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui da Ribeiro, meu nome é Pedro e hoje eu vou te mostrar os nossos dois super lançamentos. Os elevadores eletro-hidráulicos de quatro toneladas, 220 volts monofásico, tanto sem base como também com base. Esses elevadores têm capacidade para 4 toneladas e apresentam muita eficiência, segurança, robustez e muita economia. Nesse vídeo eu separei para vocês os principais pontos de características e benefícios que esses produtos apresentam. Eu vou começar falando sobre o quesito de segurança. Repare que os braços são simétricos, ou seja, todos do mesmo tamanho. A cor amarela serve para que o operador tenha uma melhor visibilidade, além de seguir as normas da NR12 e também a cor fica mais bonita, por ser a cor da Ribeiro. Trava automática de segurança nos braços. Um bom diferencial desse produto também são as travas de segurança nas duas colunas, ou seja, conforme o elevador sobe, trava automaticamente de 10 em 10 cm. Além da corrente articulada, que tem um detalhe também, é a mesma que é usada em empilhadeiras. E a gente não pode esquecer do cabo de aço sincronizando os carrinhos e braços. Isso para que o veículo fique perfeitamente alinhado no elevador. Galera, em relação à robustez, eu acho que não preciso falar muita coisa porque você tá vendo o tamanho disso aqui, né? Mas só para te informar, a chapa da coluna tem 5 mm de espessura e também tem uma tecnologia de solda robotizada. Esse produto também acaba sendo muito econômico porque a única energia utilizada é para subir o veículo. Além disso, é recomendado trocar o óleo apenas a cada 12 meses. Mas ainda vale uma análise, porque por o sistema ser blindado, ele não tem contato com sujeira e também com ar. Por último, mas não menos importante, a eficiência desse produto aqui é algo totalmente fora de sério. Ele tem altura mínima de 110 mm, possibilitando a utilização em carros mais baixos, e altura máxima de 1,93m, permitindo que usuários mais altos tenham uma boa ergonomia. Em relação ao nosso elevador mecânico difuso, esse elevador aqui, ele se mostra muito mais eficiente e também muito mais seguro. É muito mais economia, eficiência, performance e segurança para você. Agora em relação ao nosso elevador com base, ele mantém as mesmas características do nosso elevador sem base, só que ele tem um grande diferencial diante de outras concorrências, de outros elevadores do mercado, que é manter a mesma altura mínima de 110 mm, mesmo tendo uma base. Antes de a gente finalizar, vale ressaltar algumas informações técnicas sobre os produtos. A estrada é bilateral e manual. Sapatas redondas com regulagem de altura em dois estágios. Além também de os elevadores acompanharem os elevadores para fixação no piso. Uma informação muito importante, é necessário que o piso seja de pelo menos 15 cm de espessura ou que você prepare as sapatas para que você possa fixar o elevador na sua piscina. Galera, a gente trouxe um carro para deixar o exemplo muito mais prático sobre como que funciona o elevador aqui da Ribeiro. Vamos começar aqui por baixo, sobre os braços. Lembra que eu falei que eles eram amarelos? Justamente para ter uma melhor visibilidade e evitar acidentes, evitar risco também. Aqui do lado, se você reparar, tem uma trava, que é a travinha do braço, para ele poder ficar fixo no lugar. Parece que tem essa travinha, esse pleque, pleque, pleque. É justamente o elevador passando pelas travas de segurança, tá bom? Vamos continuar subindo aqui. Pronto. Subimos ele inteiro. Só que ele está parado no pistão. Então, para maior segurança, a gente precisa encostar ele na trava de segurança. Tá? A gente vai descer aqui um pouquinho e agora ele está encostado na trava. Galera, eu já tinha falado para vocês, mas aqui fica claro nesse exemplo. Aqui a gente tem o pistão, a corrente, o cabo de aço e também a trava de segurança. Bom, fica nítido a grandiosidade que o elevador da Ribeiro é, né? Olha o tamanho disso aqui, olha a força disso aqui. Você vai acompanhar agora o tamanho desse elevador. Olha isso aqui. É grande, né? Fala a verdade. Galera, agora a gente vai abaixar o carro e para isso a gente precisa destravar as colunas. E como é que se faz isso? A gente vai levantar um pouquinho o elevador. Depois disso, lembra que eu falei que tinham duas travas que eram bilaterais, de um lado e do outro? Então, a gente vem na primeira desse lado, destrava ela. Verificar mesmo que ela destravou. Vem na outra, destrava também. E a gente vem aqui na lavanda, para ela poder descer. Desenvolvemos mais um produto, a fim de entregar a você e a todos os nossos clientes a qualidade que faz a diferença. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no nosso canal para poder acompanhar mais vídeos como esse. Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!